Fala galera do YouTube, sou o Hudson do TV KingCobra e vim trazer o gameplay do Metro Last Light do PC para vocês hoje. Esse jogo foi lançado recentemente, na verdade ele foi lançado no dia 14 né, que foi ontem. E é um jogo que estava sendo esperado. Os Os Olhos próximos a fuckin' tão tarde. Vou começando a esperar e voltar a proteger aoquei do auto. Os hospedais criados de um homem vivo como um personagem estaraio. A ordem era que eles eram inovavelmente piados. e inaturalmente evil, que com bare paus, eles poderiam tirar os homens armados. Isso tudo é mentira. A verdade é mais assustada. Bem, eu costumava viver aqui. Antes da guerra, eu era no trem quando isso aconteceu. Eu tentava chamar minha família, mas não conseguia passar. O que? O que? O que? Detalhe tudo. O que? Será que? Eita! Olha a mãe do menino! Nossa, como é isso? Tô louco O cara abraçou Eu tô com certeza que ele tá tudo só Eu não joguei muito no outro 2033 Mas o pouco que eu joguei dele, achei demais no jogo E com certeza esse, eu acho que não vai desagradar Khan, como é que você chegou aqui? Vá! Agora! Sim, só um momento Se o Dark One tem sobrevivido, é importante que você tenha tentado falar sobre ele Eu percebi que, como um dos Orders agora, você responde ao Miller Mas nós devemos persuadá-lo para permitir essa missão Khan, eu disse para sair! Isso é uma base classificada, você não deveria mesmo estar aqui Eu vou te levar ao Col. Miller, segui-me, Artyom Fique-me, Artyom Estarei esperando no exito Move-me, seu vento Eu conheci um bebê de uma vez Durante o último ano de sua vida Ele teve que comer, beber e respirar Trouxe um pequeno burro em sua casa Olha o isqueiro do cara Bala de fuzil Agora, eu tô movimentando A bússola Acho que até no... No 2033 tinha isso Não lembro Não lembro Mas, ainda, é bom para ele Ele teve dois anos em um caderno Eu sempre me lembro Bem, enfim, onde eu fui? Vamos, você tem mais cinco centros de terra Ele foi um homem que atacou a grande labyrinth Essa igreja foi a semana Então, sua equipe foi enviado pelas marcas para a base de Jorge Olá, Artyom Bem-vindo ao arbre Eu estou aqui, você é um ranger agora, hein? Você tem que ter um bebê de uma vez para celebrar Por agora, vamos fazer uma semana Então, a primeira coisa primeiro Você vai precisar de uma máscara de gás Você não pode fazer um passo na surface sem uma máscara de gás Há 20 anos e a radiografia é ainda mais forte em alguns lugares para jogar Há hotspots no PC, usando controle do Xbox Não esqueça de filtros para a máscara Claro que não é muito bom, mesmo sem o console Mas eles definitivamente fazem isso melhor para a sua saúde O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, tudo bem O grafito desse jogo, caramba O que é isso? É demais o grafito desse jogo É demais o grafito desse jogo É demais o grafito desse jogo Ele está ensinando como você usar o new moon, né, para o seu armamento. Eu os encontrei hoje, não estaria preocupado com o seu maldito, não vá sair daqui agora. Use a posição. Clique! Clique! Os rangers geralmente caem por três armas, Artom, e a escolha de essas é completamente para você. Ah, eu vou escolher. O que você escolheu? Vou pegar uma K. Falei uma magra sem pensar. Falei uma magra semelhante. Falei uma magra semelhante. Não, magra tem que ser hardcore. Será que já era? Falei uma magra semelhante. 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 O que é isso? Lysnitzky? O que você está falando? Veja com os guardas do labo. Cod 44! O que você quer dizer? Abre-se! Ok, vamos lá. As tomas dos reis antigos foram feitas com o que eles possam precisar no futuro. Weapons, skulls, chariots que sacrificaram suas filhas e esclaves para servir seus lords mesmo na morte. Lembra-me desse bunker. As coisas em D6 são como o que um conquistador tomou com ele além da gravação. Coelho de steel, verdes e tesouros unidos. Claro que os verdes sempre morreram são os verdes são os verdes. Não apareceu nem ação ainda. Mas eu gostei do mesmo. Se você não gostou do Lysnitzky P3, eu gostava disso também. Ok, eu ouvi que o Lysnitzky fez algo. O que aconteceu? Eu tenho vontade até de jogar o outro agora. Eu gostei dos detalhes do jogo. Ele é bem detalhado. Como pode dizer? Fui riqueado. O local. O local vai me dar uma nova por causa do Lysnitzky. Um Red Hot Poker Eu acho que agora vai ter a missão O soldado está aqui O soldado está aqui Irmã, levam esses caras a Miller, eles foram chamados Ok, vamos lá Eu vou esperar aqui Quando você vai, eu falo com Miller O bomba dos escurros talvez tenha sido a pior razão da humanidade O que se eles não significassem? Mas estamos tentando comunicar Talvez essa tristeza e perdida de consciência Sufriam em sua presença Muitas máquinas Com ferramentas diferentes Mas de alguma forma você, Arteon Tem os ferramentos comuns Com os escuros Sim As pessoas morreram na exposição A sua estação de casa O Hunter, o melhor da ordem É provavelmente morto também E ele disse Isso Se nós não lutamos para nossas vidas Neste novo mundo É a lei da evolução Mas eu diria Mas eu diria que Os escuros 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 O que? Uma dessas coisas ainda está vivo? Desculpa, sim Desculpa? Vem, isso é outra maldade Os escuros O que? 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 Apenas O que? 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 É a à... Ela vai lá Heinus Isso é... A.... Ok Eu vou voltar aqui rapidamente. Uma guerra está chegando e eu vou precisar de todos os rangers em seu posto. Então, o que você está esperando? Come along, rabbit. Artyom, se é verdade que os escuros podem sentir você, e não esqueça de terminar com a nincha. Agora, nós estamos desesperados que o Nitzker não se esqueçam de verificar. Não diga-me que você acredita com essa maldade sobre fazer paz com os escuros. Eu gostaria de estar naquela torre mesmo para ver as mísseis derrubar e verá-los derrubar em suas nestas. Vamos, rabbit. Você pode deixar essas coisas na metrô? Deixar elas caem em nosso cérebro, para que possam nos usar como animais. Talvez nós pudemos maitar com eles, para que os filhos possam viver na terra e alimentar o rádio. Deixar elas caem em seus estados. Se você for da para que possam nos cuidar, você pode sentir sua capacidade. Deixar elas caem em suas mãos. Por que você irá atento? Tira-me a minha vida. 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 Apenas um ano atrás, eu estudei no topo da torre de TV e vi as mistérias rolar no jardim de botânica, tornando a carne em asas, esmeralhando metal e gelo. Ninguém e ninguém poderia sobreviver esse inferno. Mas o Kahn encontrou. Ah, então agora vai ter o perigo aqui, ó. Os loading do jogo é rápido, mas agora, esse monorail parece mágico, não é? Os filhos não sabem como operar essas coisas, e os seus filhos provavelmente pensam que isso foi construído pelos deuses. Ah, ela tá de touca, mano. Ok, nós chegamos na estaciona. O que? Será que tá de touca? Hummm, se a gente tá armado é que agora vai ter alguma coisa aqui. Quero pelo menos mostrar alguma parte de ação pra vocês pra terminar esse vídeo. Não importa o tamanho do que você fica. Usar um flash-life em thời género. Right, você está pronto? Hold undi. A Dame. Um. Um. De novo. Vamos. Um. 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 O poder está funcionando. Abre a porta. Eu vou cobrir a passagem. Muito bem. Você fez bem, depois de tudo. Tudo claro. Vamos sair. Vamos sair. Ok. A mapa mostra um ponto de entrada de coletor em frente. Estou seguindo. Um na frente do outro. Não vai ser nada de negócio para compensar. Está lindo, velho. Alarmou-lhe. Fique quieto. A gente não abraçou. Você tem reflexos. Eu lhe darei. O que é isso? O que é isso? Será um rato? Por que você está com uma máscara ou não? Surface, coloque a sua máscara. Pelo menos no 2043. O que é isso? Ah! Tá bom. Agora eu estou de máscara. Você está olhando para minha assa. É muito fora da sua cerca, rábado. Nossa, que louco. Esse nível está muito. Está demais esse nível. Dê-me uma mão aqui. A mulher está fazendo um dano que tem aqui no bagulho. E agora nós estamos para fora. O cenário. Nossa, que cenário foda, velho. Olha isso, mano. Vamos para a entrada principal. Há uma boa posição de coletor. Eu posso cobrir muito o território. Você deveria estar imune lá. O que? O que? Eu não tenho seu dono. Então, saiba lá, rábado. Vamos lá e olhe para o criatório. Eu estou pensando que, desde que os escutores estão secos, eles vão te sentir, ou me sentir, ou qualquer coisa que eles fazem, e virem de escuridão. Só tenta ficar no aberto, para que eu possa cobrir você. e mantém o contato de rádio. E se você tiver um segundo pensamento, não se preocupe. Eu vou fazer. Ok, então. Boa sorte. Eu vou fazer o tráfico. pode falar aí o bagulho. O que vai subir o bagulho? Vai subir o bagulho? Isso é uma fumaça de mim aqui. Será que vai subir lá, será? E aí Olha lá o bichão voar E aí E aí E aí Pelo sério essa situação Olha, você desce o mapa aqui, mas está meio Assim Vixe aqui Ah Vixe aqui Três já abraçou Estou com a mata para por ele Vixe para mais Vou pegar outro Vou pegar outro Vou pegar outro Nossa, eu nasci Nossa, isso aí tá... Nossa E agora... Calma aí, calma aí Não tá calma nessa hora Liza Aê, aê, tá... Tá bom, tá bom Tava em choque, tava em choque Será que eu consegui aqui? Tava em choque Olha lá Esse daí é meu campeão Como é que ele fez isso? Circula ele para a esquerda Ele ainda está lá Targeting Eita Tem que ter gás ali Lá, atrás dele, então Ele deve estar aqui, assistindo você Livre, eu vejo Você está indo abaixo, você garoto Livre Certo Ele está abaixo Certo 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 Ah, peguei Meu Deus Então, gente Vou parar o gameplay por aqui Beleza? Mas como vocês podem ver O jogo é demais mesmo O jogo ficou muito bom Gostei demais desse jogo Se vocês quiserem outro Se vocês quiserem outro gameplay desse Se vocês quiserem outro gameplay desse Dá um joinha aí Do nosso vídeo Se inscreva no canal Comenta Fala o que vocês estão achando O que vocês acharam de errado Ou Que está certo Ou Ajuda a gente aí galera Beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui Se não Depois Fica muito grande o vídeo E vai ser difícil de ser visto Beleza? Falou galera Tchau Tchau